O que venho fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros E diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o mundo interno, não tem nada a ver Suas coisas já deixe lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar o meu pé Foi ela quem chocou as minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixe lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora